O amor, essa sensação que nos enche de felicidade E você, você sabe que eu te amo Eu te amo, eu te amo tanto, eu te quero Eu quero que você me ame, eu quero que você me ame Eu gosto quando você me toca, eu quero que você me toque Quero te sentir, quero te ouvir Eu quero fazer amor com você, toda noite sem fim Eu quero sentir você dentro de mim Eu quero sentir você dentro de mim Eu quero sentir você dentro de mim Sim 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 Toda noite sem fim Eu quero sentir você dentro de mim Toda noite sem fim Eu quero sentir você dentro de mim Quero você Eu quero sentir você dentro de mim Eu quero fazer amor com você Toda noite sem fim Eu quero sentir você dentro de mim Toda noite sem fim Eu quero sentir você dentro de mim Quero você Outra vez 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal